Vamos continuar com a segunda peça da série de Levino Albano da Conceição Compositor bastante importante para o violão brasileiro Mas muito pouco conhecido e pouco visitado pelos violonistas Essa peça é uma valsa, uma valsa lenta O nome dela é Lembrança Também assinada como Valsa Serenata número 9 Essa peça, essa valsa, ela é bem característica da época Outros compositores também escreveram Também outros violonistas tocaram Esse tipo de peça, ela é praticamente obrigatória nessa época Como Dillermando Reis Américo Jacomino, o Canhoto Vou deixar o card do Canhoto aqui E eu queria fazer um agradecimento ao Kennedy Cirino Hoje eu acertei seu nome, Kennedy Pelo material fornecido e por todo o trabalho dele De pesquisa sobre o Levino Albano da Conceição Deixe seu like Inscreva-se no canal Espalhe a boa música E agora É violão O Enscreva-se no canal Amém. 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 Amém.